Alô, Pinot. Nimoá, o que é que isso passa? É a Florinda, não. A Florinda? O que é que tem a Florinda? Mas vocês não estavam a entrar nos eixos? Estávamos, ou estamos, ou... Não sei o que é que é de pensar. Mas o quê? Discutiram? Não nos tivéssemos discutido. Olha, tinha sido melhor se não tivéssemos discutido. Sabe o que é quando aprender com a vida? Cada vez aprendo mais. Que há coisas que mais vale a gente nem saber. Ficar na ignorância. Queres falar sobre isso? Não. Mas vou ter que falar, porque eu parece que tenho aqui um osso de um frango espetado na garganta. Então vá até disso cá para fora. Florinda confessou-me a mim. Confessou-me. Quando esteve lá no Brasil, foi uma daquelas casas que nós fomos ontem. Quanto? Swing? Sim, swing. Ah, não. Não, sacre, blá. É, agora não sei se perguntiste. Se calhar não devia perguntar-me-se. Pergunta? Sim, pergunto-te. Mas o que é que ela foi lá fazer? Ver um copo. Foi ver um copo. Foi só. Só ver um copo. Só. Só. Foi lá beber um copo. O que é que querias que ela fosse lá fazer? Só beber um copo. Não, não, não estou a dizer nada. Não tens a pôr coisas na minha busca. Eu não disse. Só que estás aí todo angustiado. Pois sou eu todo angustiado. Eu tenho que estar todo angustiado. Não é? Sabe o que é que eu fico a perceber? Quanto? É o lado na Florinda que eu não conheço. Então e que lado é esse? Não, é o lado que ela tem de férias no Brasil. Você dá o que é que aconteceu para lá? Agora descubro que teve uma casa no swing, não é? Amanhã o que é que eu vou descobrir? É, oi. É, oi. Estante aonde, Binó? Estante aonde? As nossas mulheres sabem coisas que a gente nem imagina. Vêem mais do que a gente pensa que elas vêem. É só virarmos as costas. Ficam outras. Outras?